Nesse vídeo eu vou fazer uma abordagem sobre o efeito da quantidade de solvente na localização do ponto de mistura em uma extração líquido-líquido. Supondo que a gente tenha uma alimentação F sendo mantida constante, o que é muito comum na análise, já que a alimentação é uma variável de projeto, uma variável de processo, ela representa a quantidade que precisa ser tratada e que vai ser colocada em contato com uma quantidade de solvente S. Ao colocarmos em contato a corrente F com a corrente S, vamos obter uma quantidade de refinado em equilíbrio com uma quantidade de extrato. Para uma determinada composição de extrato em equilíbrio com o refinado, mantendo essa consideração de alimentação constante, existirá apenas um valor para a quantidade de solvente que fornecerá as composições de extrato e de refinado. Ou seja, variar a quantidade de solvente implica em alterar a localização do ponto M sobre a linha SF. A gente sabe que o ponto M está sobre essa linha e o que vai definir a localização do ponto M é exatamente a quantidade de solvente que vai ser colocada em contato com a alimentação. Supondo uma determinada quantidade de solvente S definida que fornece o ponto M de mistura. Se a gente diminui a quantidade de S, a gente vai observar que o ponto M vai se deslocar em direção à alimentação. Diminuindo a quantidade de solvente, a gente está garantindo uma maior quantidade de alimentação em relação ao solvente. Portanto, o ponto M se desloca em direção à composição da alimentação, como, por exemplo, o ponto M2. Ou seja, reduzindo a quantidade de solvente, se obtém um refinado com uma composição, em relação à quantidade de solvente maior que a quantidade de solvente no refinado para a condição inicial que a gente considerou. Por outro lado, aumentando a quantidade de solvente, a gente vai observar que o ponto de mistura M se desloca na outra direção, ou seja, na direção do solvente, por exemplo, M3. Essa condição vai fornecer um refinado com uma quantidade de solvente menor que a quantidade inicial. Então, a gente chega com isso à conclusão de que, se a gente tem uma determinada especificação de refinado e de extrato, não vai ser possível efetuar a separação, ou seja, não vai ser possível alcançar essa especificação, caso a quantidade de solvente seja alterada, já que a gente observou que alterar S altera a localização do ponto M e, por consequência, vai alterar a localização do ponto de extrato em equilíbrio com o refinado. Agora, vamos avaliar condições de limite. Supondo uma alimentação F sendo colocada em contato com uma corrente de solvente para extrair um determinado soluto A. Para que seja possível realizar essa extração, a concentração, a composição da alimentação, ela deve ser inferior a um determinado valor. E o que vai estabelecer a concentração da alimentação vai ser exatamente a linha de equilíbrio. A observação importante é que a simbologia Fmax não vai representar a quantidade máxima da alimentação, mas sim a máxima concentração que a alimentação pode ter em relação ao soluto, de modo a ser possível realizar uma extração líquido-líquido. A localização dessa composição vai ser determinada por uma reta que, a partir do ponto do solvente, tangencie a linha de equilíbrio. A linha que tangencia a linha de equilíbrio vai ser exatamente a condição limite, porque essa vai ser a última condição possível para que seja possível obter um extrato em equilíbrio com o refinado. Se a gente considera, por exemplo, uma alimentação com uma composição acima dessa composição Fmax, como, por exemplo, esse ponto vermelho, a linha vai deixar de tangenciar, ela vai ficar acima da região de equilíbrio e, portanto, não gerará extrato em refinado. Uma outra análise que pode ser feita é referente às quantidades de solvente que a gente pode operar para realizar uma determinada separação. A gente pode utilizar uma quantidade máxima e mínima, a gente viu que o ponto M se desloca sobre a reta SF de acordo com a quantidade de solvente que a gente considera, mantendo a quantidade F constante. E a gente pode determinar essa quantidade de solvente através de um balanço de massa no misturador. Então, se a gente quer determinar a quantidade mínima de solvente, significa que esse ponto M vai se deslocar em direção ao ponto F. A gente teria F mais S, que, nesse caso, S mínimo, vai ser igual a M₁. Vamos chamar de M₁ para diferenciar da segunda análise que a gente vai fazer, que é a quantidade máxima de solvente. Supondo uma condição inicial em que o ponto M seja o ponto de mistura para uma determinada quantidade de solvente, se a gente vai diminuindo, diminuindo, diminuindo a quantidade de solvente, esse ponto M vem se deslocando cada vez mais em direção a F, até o ponto em que o ponto M vai coincidir com o ponto de refinado. Vamos lembrar que a linha de equilíbrio é o que vai limitar essa movimentação do ponto M dentro do gráfico, porque, necessariamente, eu vou precisar que M esteja localizado em uma posição em que seja possível obter refinado extrato. Se o ponto M se encontrar fora da região de miscibilidade, ou seja, dessa região em cinza, não vai existir uma linha de equilíbrio que fornecerá refinado extrato. Então, o ponto M pode se deslocar até a condição limite, que é a linha de miscibilidade. E ele vai ser igual à composição de refinado quando a gente utilizar a menor quantidade possível de solvente. Então, para S mínimo, o ponto de mistura M₁ possui a mesma composição do refinado e fornecerá um extrato de composição E₀. Por outro lado, se a gente faz a análise contrária, ou seja, aumentando a quantidade de solvente, o ponto M se desloca em direção ao ponto S até alcançar a linha de equilíbrio. E é esse ponto que a gente precisa considerar para fazer a análise de S máximo. Ou seja, para um valor máximo de solvente, o ponto de mistura vai possuir a mesma composição do extrato de composição E₀, que fornecerá um refinado R₀. E aqui a gente finaliza o vídeo.